Tudo bom, pessoal? Pegando aqui um trânsitozinho pra voltar pro escritório. Ainda agora de uma reunião com o cliente aqui. Vamos lá! E hoje eu esqueci meu óculos em casa, então eu tô com esse óculos mais fancy, que é o óculos do Rafa, que ele deixa no porta-luva do meu carro. Mas, realmente, com o sol que tá aqui hoje, impossível de dirigir sem óculos. Tá muito, muito forte aqui. Mas vamos lá, vamos tentar conversar sobre um assunto, porque ontem à tarde eu fiz uma reunião. E eu até já peço desculpa pra essas pessoas, porque eles queriam fazer uma reunião comigo em 12 pessoas. E eu disse que não tinha condição de falar com 12 pessoas simultaneamente, mas eu não sabia do que que era. Eu pensei que eles queriam simplesmente fazer perguntas, os 12, simultaneamente. Não teria como tá o caminhão querendo me fechar, mas não me fechou. Pronto, agora o caminhão tá lá atrás. E eu falei com um deles, e nós vamos conversar agora os 12. Porque o que que aconteceu, e eu quero trazer aqui pra vocês, que eu já venho alertando há muito tempo, né? Eu uso sempre há muito tempo o termo pirotecnia, que é até copiado por muitas pessoas. Aí me mandam alguns vídeos das pessoas usando esse termo aí. É engraçado quando as pessoas aprendem uma palavra nova, elas querem ficar repetindo porque elas se acham mais chique quando repetem alguma palavra nova, né? Mas bacana. Vamos continuar no vídeo aqui. Eu vou deixar aqui, eu vou pedir pro pessoal da edição colocar aqui ou aqui um flyer que essas pessoas receberam. Fazendo uma oferta, isso aconteceu em 2018, elas receberam uma... Esse flyer circulou em alguns grupos de WhatsApp, né? O que eu digo sempre pra vocês aí, grandes golpes são aplicados justamente em grupos de WhatsApp, e as pessoas continuam participando dessas arapucas. Mas esse banner, esse flyer foi publicado lá. A pessoa que me mandou esse flyer faz parte de um grupo de 12 pessoas, num total de 72 pessoas que colocaram dinheiro na mão dessa empresa, né? Essa empresa que tá divulgando vagas com sponsorship pela SpaceX. SpaceX, ou seja, olha a pirotecnia sendo criada aí, ó. Olha o cenário bonito aí. SpaceX com uma vaga de emprego sendo oferecida pra técnicos e engenheiros. Foram dois flyers, eu vou colocar um deles aqui, que eu só recebi um, mas eles me contaram sobre dois. Engenheiros e técnicos elétrica. Sendo contratados pela SpaceX com salários aí que variam entre 40 e até 80 mil pra engenheiros, tá? Com sponsorship da SpaceX. E aí, obviamente, passou 2018, 2019, 2020, cada uma dessas pessoas pagou 15 mil dólares em 15 parcelas de mil dólares cada uma, tá? Começaram, ó, mas e aí? E aí? E a vaga? E a vaga? E a vaga? E a vaga? E aí começou aquela história. Não, porque a pandemia não permitiu que fosse feita, foi feita a seleção. Mas não tem problema, depois da pandemia vamos fazer a seleção. E aí veio de, ah, mas já passou a pandemia, né? Mas agora a seleção vai ser feita por outro formato. Ah, não, agora a seleção vai ser no final de 2021. Agora a seleção vai ser no final de 2022 e enrolando, enrolando, enrolando essa história da seleção que nunca vai acontecer e nunca vai acontecer mesmo. E eu afirmo pra vocês que nunca vai acontecer porque a SpaceX não pode contratar pessoas que não sejam cidadãos americanos. Inclusive, eu vou deixar aqui no link desse vídeo, porque senão é até possível que essas pessoas, o dono dos vídeos, né? Tem diversos vídeos falando sobre isso, entrevistas com o próprio Elon Musk, explicando por que a SpaceX não pode contratar estrangeiros, ela só pode contratar cidadãos americanos por causa de um contrato que eles têm com o governo. E eles trabalham com tecnologia subsidiada pelo governo. Então eles não podem ter pessoas externas que não sejam cidadãos americanos. Ele explica isso. E essas pessoas, obviamente, caíram num golpe. Quando eu conversei sobre isso com a Cris, a Cris, obviamente, acionou imediatamente a KTT, que é quem faz toda a parte de litígio aqui pra gente, sempre que clientes nossos precisam de alguma coisa litigiosa, a gente direciona para a KTT. Inclusive, já fiz aí até um vídeo com o Javier Lopes, que é o advogado da KTT, um dos sócios da KTT. E nós imediatamente mandamos pra eles, porque são 12 pessoas que querem entrar com esse processo, inclusive criminal, contra essa empresa que fez mais esta fraude. Então nós vamos dar sequência nisso, mas eu quis deixar aqui pra vocês o alerta, porque isso acontece muito. E vamos fazer uma conta aí. Se são 72 pessoas que pagaram aí 15 parcelas de mil dólares cada uma, num total de 15 mil pra cada pessoa, nós estamos falando aí mais de um milhão de dólares. E isso foi só e especificamente para engenheiros e técnicos em elétrica. Vocês imaginem se isso daí foi replicado pra outras profissões. E agora com esse vídeo pode ser que muita gente acabe entrando em contato com a gente, justamente trazendo aí uma possibilidade de outras profissões que também foram aplicados golpes e que a gente vai juntar dentro dessa mesma ação. Então eu vou trazendo aqui pra vocês, conforme eles protocolarem esse processo, eu vou trazendo, vou noticiando aqui pra vocês, pra que vocês fiquem acompanhando isso e vejam como muitas vezes eu entendo e falo isso pras pessoas. O Brasil está numa situação difícil, as pessoas estão desesperadas por trabalho brasileiro, ele é trabalhador, o brasileiro, ele veste a camisa e vai pra cima, ele se vira, ele faz a coisa acontecer. E o que muitas vezes ele precisa é uma oportunidade de trabalho. E quando os oportunistas enxergam que essa oportunidade de trabalho ela é possível, acontece esse tipo de coisa, né? Eles usam aquilo que a pessoa quer, que o trabalhador quer, que você quer, pra ser o chamariz, pra ser a isca, pra criar o cenário ideal pra você cair no golpe, morder a isca, né? Então, deixo aqui pra vocês, vou deixar aqui ou aqui, pra que vocês vejam aí o banner que foi circulado e a consequência de quando as pessoas querem fazer caminhos, encortando caminhos e caindo nessas promessas de que nós vamos arrumar a vaga pra você, fica tranquilo, você vai trabalhar numa mega empresa, você vai pagar 15 mil pra gente agora, mas o seu salário vai ser de 40, 50, 80 mil por ano, não se preocupe, você vai ganhar muito mais do que isso. e as pessoas acabam caindo, certo? Grande abraço a todos, deixem aqui, por favor, na descrição do vídeo o que vocês acharam do áudio, vocês vão ver que eu tô usando agora aqui um microfone novo da DJI, que é bem pequenininho, espero que seja muito legal. Meu amigo Fabrício me deu a dica, comprei esse microfone novo, vamos ver se ele funciona melhor dentro do carro do que o outro, vamos ver se ele capta melhor o som. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.